Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, o Conselho Europeu reuniu nos passados dias 9 e 10 de fevereiro com três temas na agenda. O primeiro tema diz respeito à situação na Ucrânia, à guerra na Ucrânia, e a esse respeito o Conselho Europeu foi muitíssimo marcado pela presença física do Presidente Zelensky em Bruxelas, onde teve a oportunidade não só de se dirigir ao Parlamento Europeu, como de estar presente no próprio do Conselho Europeu e reunir bilateralmente com todos os líderes aí representados. Foi um momento muito importante de reafirmação do apoio à Ucrânia, nas suas mais variadas vertentes, o apoio político, o apoio diplomático, o apoio militar, o apoio financeiro, o apoio humanitário à Ucrânia para lidar com esta agressão por parte da Rússia. E também foi discutido naturalmente o processo de adesão ou candidatura da Ucrânia com vista à sua integração na União Europeia. As conclusões que foram aprovadas refletem também justamente isso, a firme condenação mais uma vez da guerra da agressão da Rússia contra a Ucrânia, o apoio da União Europeia à independência, à soberania e à integridade territorial da Ucrânia, a condenação da Rússia com consagração específica em medidas restritivas, em sanções que têm vindo a ser aplicadas em vários pacotes, vamos já no nono pacote e está já em preparação o décimo pacote de sanções que será aprovado em breve face ao regime russo. Um firme empenho na responsabilização de todos os culpados pelas atuações criminosas que têm vindo a ocorrer na Ucrânia. E a esse respeito, já aqui falámos há pouco, do estudo que está em consideração ao propósito da forma de poder imputar o crime de agressão e a esse respeito, o apoio da União Europeia à criação de um mecanismo adequado e de um centro internacional para a prosseguição penal do crime de agressão. O apoio à proposta do Presidente Zelensky para uma paz justa e eu sou a plano de paz em 10 pontos e a realização próxima de uma cimeira para discutir esta matéria. Também, a respeito do processo de adesão à União Europeia, o Conselho Europeu teve a oportunidade de saudar os esforços muito sérios de reforma da Ucrânia nestes tempos tão difíceis, reconhecendo a determinação da Ucrânia em cumprir os requisitos e em cumprir as condições que foram definidas a quanto da atribuição do estatuto de candidato. A reafirmação do apoio nas várias dimensões que há pouco referi. No caso do apoio, dos vários tipos de apoio, eles orçam já um total de 67 mil milhões de euros de apoio nas suas mais variadas facetas que a União Europeia e o conjunto de Estados-membros forneceram à Ucrânia desde o início da guerra e, no que diz respeito especificamente ao apoio militar, já cerca de 12 mil milhões de euros concedidos. também os estudos que estão em curso com vista a apurar da possibilidade de utilização dos fundos que foram congelados com vista à reconstrução da Ucrânia, um tema também difícil no plano do direito internacional público, mas está também a ser estudado e considerado ativamente. E, portanto, estas foram essencialmente as linhas reafirmadas pelos líderes dos 27 diretamente face ao Presidente Zelensky. Depois, o tema principal, na verdade, desta cimeira foi o tema da economia, da situação económica e, em concreto, da necessidade de reforçar a competitividade da economia europeia e das empresas europeias, designadamente em face das estratégias de adotadas noutras latitudes, no caso dos Estados Unidos, por via de outras longitudes, sim, é verdade, no caso dos Estados Unidos, por força do IRA, mas não só nos Estados Unidos, outras regiões, enfim, a China também é sabido, tem mecanismos em curso muito significativos de financiamento, subsidiação das suas empresas que criam desigualdades no plano da concorrência internacional e, portanto, há aqui um desafio de determinar a melhor forma de fazer face a esta dificuldade de concorrência. E esta questão coloca-se em dois planos, num plano mais de longo prazo, ou mais estratégico, a necessidade de reforçar, em geral, a competitividade e a produtividade da União Europeia e, a esse respeito, já no Conselho Europeu de Dezembro, a Comissão tinha sido convidada e agora reafirmou-se esse convite de, durante o primeiro trimestre, apresentar um pacto para a competitividade, portanto, um pacote estrutural de reforço da competitividade, da inovação da economia europeia e isso será discutido no próximo Conselho Europeu, em março, mas, independentemente dessa discussão mais estratégica ou mais estrutural, há uma necessidade de resposta imediata, de curto prazo, a estas, desigualdamente, àquilo que referi há pouco, aos efeitos decorrentes do IRA, norte-americano. E, a esse respeito, a Comissão tinha apresentado um plano industrial, tinha-se também convidado a fazê-lo, durante o mês de janeiro, a apresentação de medidas para reforçar a política industrial europeia, fê-lo, através do plano industrial para o pacto ecológico e em várias dimensões e foi na base deste plano que os líderes dos 27 Estados-membros fizeram uma discussão e chegaram às seguintes conclusões. Há necessidade de adotar diversas vertentes de ação, em simultâneo, trabalhar em várias frentes, digamos assim, que são as seguintes. Em matéria de auxílios de Estado, a necessidade de uma agilização de auxílios de Estado para responder de forma cirúrgica, de forma muito direcionada e de forma temporária e proporcional aos incentivos que são a ser criados, quer através de subsídios, quer através de benefícios fiscais, noutras geografias, para que não haja, para que as nossas empresas, as empresas europeias não fiquem prejudicadas em termos de concorrência e não haja um incentivo à deslocalização. E, portanto, para evitar isso, a necessidade de agilizar os auxílios de Estado, mas com a preocupação de que essa agilização de auxílios de Estado seja muito circunscrita, muito limitada, temporária e direcionada àqueles setores que estão abrangidos pelos incentivos norte-americanos, designadamente no âmbito das tecnologias limpas, porquê que há esta preocupação de limitar-se esta atuação em matéria de auxílios de Estado para evitar o risco, daqui a pouco o Sr. Deputado Bernardo Blanco falava, e que certamente nos verá depois, de fragmentação no mercado interno. De facto, os dados que a Comissão Europeia revelou recentemente são muito elucidativos. no quadro do regime de auxílios de Estado excepcional criado para a pandemia, 77% dos auxílios de Estado aprovados dizem respeito apenas a dois Estados-membros, a dois grandes Estados-membros, a Alemanha e a França. E, portanto, há, de facto, Estados-membros com mais capacidade orçamental para auxiliarem e apoiarem as suas empresas do que outros e, portanto, uma abertura grande em matéria de auxílios de Estado coloca um risco de que isso seja mais aproveitado, ou possa ser mais aproveitado por uns Estados-membros do que outro, criando uma desigualdade no interior do próprio mercado interno. E, portanto, há um risco de isso afetar a integridade do mercado interno e, para evitar que tal suceda, então, a agilização dos auxílios de Estado deve ser circunscrita e deve ser compensada através de um conjunto de medidas que nós próprios propusemos à Comissão Europeia e que foram consagrados na comunicação da Comissão sobre o Plano Industrial para que, mesmo no plano das ajudas de Estado, qualquer flexibilização seja acompanhada de um conjunto de salvaguardas. Por exemplo, cláusulas anti-relocalização. Se um Estado-membro conceder um auxílio de Estado a uma empresa sua, essa empresa não pode depois deslocalizar capacidade produtiva ou investimento que tenha noutros Estados-membros, para que não estejam os Estados-membros a competir contra os outros e não haja aqui uma lógica concorrencial. E, por outro lado, também, em matéria de auxílios de Estado, uma consideração mais favorável para os investimentos que sejam transnacionais e que envolvam vários Estados-membros, designadamente Estados-membros pequenos ou Estados-membros de coesão e, portanto, para que haja aqui os chamados positive spillover effect, portanto, no fundo, efeitos positivos de arrastamento em que o auxílio concedido a uma determinada empresa possa arrastar outras empresas de outros Estados-membros, designadamente PMEs. Há aqui uma referência específica às PMEs e, portanto, para que mesmo os auxílios de Estado possam ter uma lógica de coesão interna no mercado interno. Mas não podemos atuar apenas por vida de auxílios de Estado. É preciso, por outro lado, instrumentos europeus, instrumentos de financiamento, quer no curto prazo, quer a médio e longo prazo. A médio e longo prazo, a Comissão anunciou que apresentará no verão uma proposta para a criação de um Fundo Europeu de Soberania. E aguardamos, com expectativa essa proposta, no curto prazo. Era importante, também o fomos dizendo, que se criassem mecanismos para permitir que não sejam só os Estados-membros individualmente a atuar e, portanto, não haja apenas uma atuação por via de medidas nacionais, que cria o tal risco de fragmentação ou de desigualdade no mercado interno, mas que haja instrumentos europeus a que todos possam aceder por igual. E foi isso que ficou consagrado aqui também, com a ideia de flexibilidade no acesso aos fundos existentes e, portanto, sem criar para já nem ainda novos fundos, mas permitir uma flexibilização na utilização desses fundos para estes objetivos que estão aqui em presença. Depois, também um reforço do quadro regulamentar, também uma atuação muito determinada em matéria de reforço das competências do mercado de trabalho e um reforço também do ofenseamento privado por via do mercado de capitais e um apoio explícito aqui à agenda comercial e a um avanço na negociação de acordos de comércio. São as várias dimensões, os vários pilares desta estratégia de resposta no plano econômico no mais curto prazo. Por fim, e muito rapidamente, o terceiro tema que foi discutido foi o tema das migrações, em que o Conselho Europeu deu o seu apoio a uma estratégia abrangente nas várias dimensões, quer na dimensão externa, quer na dimensão interna, trabalhando com os Estados-membros de origem ou de trânsito das migrações para responder às causas profundas que dão aso a essas migrações e, por outro lado, no plano interno, também uma atuação ao nível das fronteiras, mas em conformidade com o direito internacional, com os princípios e valores da União Europeia e a proteção dos direitos fundamentais, prevendo expressamente também a criação de canais de migração legal, oportunidades de migração legal, combatendo a imigração irregular e, designadamente, aquela que coloca em risco a vida das pessoas que procuram chegar ao continente europeu. E é preciso combater de forma muito determinada o tráfico de seres humanos e a introdução clandestina de migrantes, designadamente no Mediterrâneo, mas também, em contrapartida, oferecer canais regulares e seguros para que os migrantes possam chegar, de que a União Europeia bem precisa, como é sabido, quer por razões económicas, quer por razões do mercado de trabalho, quer por razões demográficas, temos todo o interesse em acolher força de trabalho e migrantes que possam vir para o continente europeu, onde bem precisamos deles. Por fim, um apelo a que se conclua, nesta legislatura europeia, o novo Pacto para as Migrações e Asilo, é um conjunto muito abrangente de 20 e tal diplomas, em diferentes estádios de negociação e de evolução. Houve um acordo feito entre as instituições europeias e as próximas presidências do Conselho para que, até o final desta legislatura europeia, o trabalho seja concluído nas mais variadas vertentes e o Conselho Europeu deixou aqui um endosso também, muito claro, para que os colegios legisladores possam concluir, de forma estrutural, não apenas através de remendos de curto prazo, mas de forma estrutural, um novo enquadramento para a problemática das migrações e do asilo no quadro europeu. Muito obrigado.